Acabo de assinar um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal de Caxias e a Polícia Federal do curso de capacitação para armamento da nossa Guarda Municipal. Eu tenho certeza que isso irá contribuir com a nossa segurança pública do município de Caxias. Com certeza, entregar isso para a Guarda Municipal é trazer mais segurança para a população. É onde nós iremos mostrar que os guardas são capacitados, que eles precisam desse curso para trazer mais segurança para o nosso povo. Essa é uma oportunidade de garantir maior efetividade na segurança do nosso município, equipando a nossa Guarda Municipal para defender você aí, cidadão e cidadã Caxias. Hoje é um marco histórico para a nossa Guarda Municipal, no qual o Prefeito Caxias, Fábio Gentil, está assinando a autorização do início do curso de formação de armamento e tiro para a nossa Guarda.